Qual é a bronca? Eu vou mostrar pra vocês 4 de fevereiro de 2015 na rua Forte de Guatemi com o professor Luiz Juliane aqui no Elba. Tá aí, a Luiz Juliane e a Forte de Guatemi. O farol, pra variar, como todos em São Paulo, tá o número lá, vamos ver. 7,627. Tá no piscante e não é de propósito, não. Dia sim, dia não, o farol aqui não funciona. Brigou-se pela implantação do farol, porque nem farol havia. Depois que o farol foi implantado, dia sim, dia não, o farol com problema no mar. Um cruzamento importante aqui da região. Você pode ver que o pessoal vai atravessar e tá lá, ó. O preferencial tá aqui. Entra um, agora vai, espera, vem o outro. Por aí vai. Forte de Guatemi com o Luiz Juliane aqui no Sapopemba. Farol, quebrado. Tá dado a bronca. Isso não é só aqui não, na cidade de São Paulo. Em geral. E hoje não choveu. Ainda. Tá aí. Acidente aqui é só esperar. Valeu. Gostou.